Música Nós vamos conhecer agora a diretoria de planejamento estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Vamos lá? Música E o diretor responsável é o André Ariza. André, qual a importância da diretoria? A diretoria de planejamento faz todo o monitoramento das ações das demais diretorias, o acompanhamento e o cumprimento das metas. E também a diretoria tem as ações que nós desenvolvemos, que o presidente lançou no início da sugestão, que são ações, são projetos igual Viver Bem, leitura para todos e outros projetos inovadores. E tudo começa com a Monique, que é assessora da diretoria. Monique, como que é assessorar o André Ariza? Bom, é muita responsabilidade. O André é bem dinâmico, chega muita solicitação. Eu avalio e repasso para ele essas informações. Nós somos uma equipe com sete, uma equipe bem unida. A gente vai saber agora como que iniciou o projeto Corrida Solidária da Assembleia Legislativa. André, tudo iniciou na diretoria? O ano passado, a diretoria de planejamento criou o projeto Viver Bem. E o projeto Viver Bem teve a primeira ação, a primeira corrida de rua da Lego em parceria com o Hospital Araújo Jorge. Foram arrecadados mais de 20 mil reais em dinheiro e também mais de 2 mil pacotes de bolacha de água e sal e maisena. Foram mais de 2 mil participantes, foi um sucesso. Depois teve uma ação também voltada para as crianças, que foi as crianças de orfanatos aqui da região metropolitana. Sempre em parceria com entidades também, em parceria com o sindicato, o sindicato dos servidores, muito responsável por essas ações, uma parceria muito boa. E o presidente sempre manteve esse diálogo e esse contato das entidades com o Poder Legislativo e a sociedade, integrando os servidores. Essas foram as duas primeiras ações do projeto Viver Bem, o ano passado. Nós montamos um cronograma intenso para esse ano, mas devido à pandemia teve que ser reduzido e foi reduzido para a Corrida da Solidariedade. Foram arrecadados mais de 30 toneladas de alimentos entre as diversas áreas aqui, as pessoas de fora também, teve drive-thru, teve doação da comunidade, interação, integração dos servidores junto com a sociedade e quem ganhou foi as pessoas carentes, as entidades que foram beneficiadas, que foram mais de 10 entidades e foi um sucesso. Foi um evento bem dinâmico, a TV Alego acompanhou tudo ao vivo. E para o ano que vem, com relação à Corrida da Alego, o que está sendo preparado? Nós estamos esperando a vacina para que a gente possa dar andamento nos projetos do projeto Viver Bem, nas ações do projeto Viver Bem, inclusive nós temos um evento que é o passeio ciclístico, que vai ser o primeiro evento do ano. Estamos só aguardando a confirmação da vacina para a gente, e está tudo pronto já. Inclusive as inscrições foram abertas, a gente teve que suspender devido à pandemia, mas todos os, medalha, os equipamentos que necessita para o passeio ciclístico, foram todos adquiridos, já estão tudo pronto, é a primeira ação de 2021. E depois também o planejamento da segunda corrida de rua. Agora nós estamos só aguardando a confirmação do fim da pandemia, vamos dizer assim, para que a gente possa pôr em prática todas as ações do projeto Viver Bem. Além do projeto Viver Bem, Ariza, tem outros projetos, tem algum relacionado à educação? Nós temos o projeto Leitura para Todos, que foi uma parceria com a Associação dos Deficientes Visuais, do Estado de Goiás, com tecnologia israelense, que é um equipamento de leitura artificial, que foi disponibilizado para a nossa biblioteca, está lá na Escola do Legislativo, e parceria também com os municípios. A diretoria de planejamento é demandada através das entidades, através da própria Assembleia, através dos deputados, o presidente muito dinâmico, com muitas ideias, muitas ações. Então, assim, existem vários projetos que estão em andamento, projetos inovadores, que estão em andamento para serem executados. Nós suspendemos agora, nesse período, os eventos presenciais, nesse período de pandemia, mas nós estamos com muitas ideias e logo, logo, nós vamos lançar também esses novos projetos inovadores que estão aí quentinho na forma para sair. Legenda Adriana Zanotto